O MORCEGO E AS DUAS DONINHAS Um morcego desajeitado caiu acidentalmente no ninho de uma doninha que com um bote certeiro o capturou. Atemorizado, o morcego pediu que ela lhe poupasse a vida. Contudo, a doninha não queria lhe dar ouvidos. Você é um rato, ela disse, e eu sou por natureza inimiga dos ratos. Cada rato que pego, evidentemente, me serve de jantar. Essa é a lei. Mas a senhora, veja bem, eu definitivamente não sou um rato, tentou-se explicar o infeliz morcego. Veja minhas asas, você já viu um rato que é capaz de voar? Tá na cara que sou apenas um tipo de pássaro de uma variedade, podemos afirmar, um tanto quanto exótica. Por favor, me deixe ir embora. A doninha, olhando melhor para a sua vítima, concordou que ele não era um rato e o deixou ir embora. No entanto, alguns dias depois, o mesmo atrapalhado morcego cegamente caiu outra vez, só que desta feita, no ninho de outra doninha. Ocorre que esta doninha era inimiga declarada de todos os pássaros, e logo que o tinha em suas garras, preparou-se para abocanhá-lo. Você é um pássaro, ela disse, por isso mesmo o comerei. O que? Exclamou o morcego. Eu? Um pássaro? Isso é quase um insulto. Todos os pássaros possuem penas. Cadê as minhas penas? Você é capaz de vê-las? Logicamente que não sou nada além de um simples rato. Aliás, tenho até um lema, abaixo todos os gatos. E o morcego, espertamente, teve a sua vida poupada pela segunda vez. Moral da história? A flexibilidade é mais uma grande virtude dos sábios. E o morcego, espertamente, teve a sua vida poupada pela segunda vez.